Salve viajantes e viajeiros do meu canal do YouTube Mauro Vendrosco Alpes Eu estou na cidade de Itajaí, no litoral de Santa Catarina Uma cidade que trabalha ao redor do porto de Itajaí E obviamente a subsistência está muito ligada aos produtos do mar Ao peixe e aos frutos do mar Então tudo gira em torno do mar Principalmente neste mercado público Vejam a parte velha deste mercado E vou mostrar para vocês a parte nova também A gente sabe aqui que o mercado público foi construído em 1917 Para comercialização dos produtos, obviamente, da pesca O mercado público municipal é uma das construções mais características do centro histórico da cidade de Itajaí Em 1936, após um incêndio que houve, teve que ser totalmente restaurado Restaurado e tombado como patrimônio público, patrimônio histórico O que chama atenção na arquitetura original É aquele chafariz que tem ali no meio da parte antiga, da parte velha deste mercado público Assiste aí mais este vídeo do meu canal Mauro Vendrusculo Alps, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Temos vários tipos de estrias e pães, todos coloniais, vamos ver, café moído na hora, cambeira do Brasil, ervas, bem naturais aqui, azeite e colívia. E aqui, sim, almoça, sem janta. Já são quase três horas, o povo está almoçando aqui. E o prato principal é a base de peixe. Vem alguma, restaurante. Aqui na Franca Marinha do Brasil. Os preços não são tão baratos, não são tão baratos, não. É antigo esse, essa construção aqui é bem antiga. Aqui dentro, o cheiro de comida boa, o Mercado Relief, a parte do Mercado Relief. O cheiro de comida muito boa, azeite e peixe. E esse vem, também os inventários, as mesas. Muito legal, isso aqui. Olha, é um casarão antigo. Aqui é o Mercado Velho, olha lá. Aqui tem, para o lado de fora, tem essas lancherias, a cerveja, comer petisco, alguma coisa. A base do peixe. Aqui tem uma loja de produtos artesanais. Tem bastante coisa legal aí, para ir artesanais. Olha, isso aqui é baiana. Olha, isso aqui é bom. E aí Estou rodeando aqui o Mercado Hally, a parte do Mercado Hally. Bom, as pessoas estão conversando, apreciando, criando no vento, completando a volta. Tem mais artesanato, redes, carrinhos infantis, chapéus, bastante coisa ligada ao mar. Olha aí, olha aí, olha aí, tem panel de barro, redes, muita coisa. Tem viveiras. Pessoas sem camisa, está muito calor. Senhor, senhores. Comendo cervejinha. Comendo batisco. Ah, 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 ah. Um, ah, 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 ah. Mesmo a cidade, amigos. Obrigado. 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 Me deixando filmar, já está me ajudando. Obrigado. 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 Eu tenho 23 box funcionando aqui vendendo peixe. Esse tipo de peixe. Aqui é uma loja de peças caseiras. Aqui é um restaurante, um restaurante aqui que vem, né? Aqui é uma loja de comida atrás de chás, ó, tem frutas, tem uma banquinha de frutas, banquinha de frutas, tem outra banca aqui, um outro box que tem ervas, tem frutas secas, tem arroz natural, banho canjica, coisas bem legais. Aqui produtos coloniais, tem vinhos, tem cachaça, tem queijos, pastel, salão, várias coisas aí, tem cucas, dá para comprar ou dá para comer aqui. Muito bem, pessoal, eu mostrei aí o mercado velho da cidade de Itajaí, Santa Catarina, no litoral. Diga lá se você gostou, se você achou que esses preços dos peixes estão caros ou estão baratos. Um abraço a todos, pessoal! E aí E aí E aí E aí